Música Então galera, só pra atualizar vocês Ontem fui fazer uma viagem Viagem não né Porque é 30km não é viagem Então aí Voltando pra casa Peguei um buraco Resumindo, cortei meu pneu 17 Então eu tô cá Tô com o estepe 14 Aí galera É complicado Só pra atualizar vocês É isso aí Aí hoje galera, eu vou Fazer aquela correria Pra ver se acha esse pneu Porque na medida que eu uso galera 205, 40, 17 É uma medida assim Difícil pra achar aqui na minha região Normalmente você acha a medida menor Ou maior Agora essa medida Que eu costumo andar na frente É difícil de achar Inclusive ontem Fui em algumas borracharias aqui perto Não acha E eu vou dar um rolê Mais lá pro centro Pra ver se acha essa medida Que é ruim E pra quem não sabe amanhã Hoje é sexta-feira Amanhã é sábado Eu tenho uma sessão de fotos Pra King Rebaixados Pra King Rebaixados Que é o site De carro rebaixado Da região E pra cá né Como? Pelo galera Pesado Então Vamos nesse corre aí comigo Beleza? Já volto Aí galera Voltamos agora Tô aqui no March Aqui velho Pneus e rodas Aqui Aqui na Mandacaru Aqui Perto do balão Do HU Aí eu vim colocar Aquele pneu pesado Ele fortaleceu nós Ó Olha as rodas Galera Ó Você tá querendo uma roda Pesada pro teu carro Ih mano Olha essa borbete aqui Cara Tá querendo Hã? Vai vir trazer Olha aí Fortaleceu a gente Naquele pneu pesado Tá? Fez aquele desconto bacana Tá? Inclusive eu peguei Já o telefone Vou deixar no link Aí na descrição No vídeo dele Beleza? Aí se você tiver precisando De roda Pneu Ó Olha a loja do cara Pesado Tá? Só colar E vem Falar aqui com o Márcio Tá? É um precinho diferenciado Pra vocês aí Beleza? Então é isso aí galera Aí eu consegui achar Deu trabalho Mas ó Vem aqui no pneu de roda Aqui no Márcio Aqui na Quando a caroa ele tem Tá? Cara firmeza Galera Lembrando Deixa o like Compartilhe E dá um joinha Fortalece nós Beleza? Valeu É nóis Deu ruim Bom Vocês viram aí no começo do vídeo Fui lá na Loja de roda e pneu Coloquei o pneu 17 Daí voltando Vi que a temperatura do Do carro Do carro Subiu Subiu Aí parei Vim aqui Olhei Tudo Galera A mangueira Do reservatório De água Aqui ó Rachou A mangueira Tá até úmida Né? Ó Sujou O cilindro Né? Mestre aqui De água Sujou a mangueira Né? Tudo Então galera O que que eu vou fazer agora? Vou trocar a mangueira Então eu vim Completei de água Até chegar em casa Porque eu sabia Que aqui em casa Eu tinha Eu tinha essa mangueira Né? Eu sempre guardo Uns pedaços de mangueira Algo do tipo Né? E é isso aí Mas acredito que Não foi nada mais grave Foi só isso Até porque Ramei Tava devagar Não Não deixei a temperatura Subir Né? Acima do Do 60 graus E é isso aí Galera Só pra E agora Vamos trocar Né? Essa mangueira Né? Vou Vou achar uma posição Aqui Né? Pra vocês Pra vocês Verem melhor Vamos ver se nós É isso só Vamos lá Vamos lá Bom galera A mangueira Né? Eu sempre Sempre tenho Um pedaço Guardado Inclusive Galera Essa mangueira Aqui Se eu não Estou enganado Ela é da mesma Especura Da mangueira Da linha de combustível Né? Eu vou tirar Vou tirar Vou tirar A galerinha Lá Vai secou Bem Isso aqui Vamos tirar E o certo Galera É trocar Assim Sei lá Cada seis meses Né? Não sei Conforme Cada um Anda Né? Falar Verdade Eu ando pouco Carro Assim Mas É porque Esquenta Esquenta E ela Resseca Né? Esse problema É que ela Fica Até Dura Isso aí Ó Isso aí Isso aí Isso aí Isso aí Galera Não Não Galera 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 É Não Pensava A mangueira Aqui é Melhor É Galera Ó Essa é a mangueira Que tava Né? E essa aqui Eu ia colocar Mas eu vou Vou fazer uma gambiarra Aqui Pelo menos Até pra nós Chegarmos Chegarmos Na auto peça Pra comprar Essa mangueira Mas acho que vai dar certo Aqui na rachua Galera Vou dar uma dica Pra vocês também Como aqui Ó Aqui ficou só um pouco De água Como aqui Ela entrou pouca Ficou com pouca água Ela vazou Então entrou ar No sistema Né? De refrigeração Do radiador Então eu Indico vocês Quando vocês Foram fazer Esse tipo de troca Até mesmo Uma troca normal É Vocês tirarem o ar No sistema De refrigeração Tá? Porque Ela pega Bulhas de ar E mesmo você Colocando água Depois a água Você achar Que ela tá Ela circulando No cabeçote Vindo ali pro sistema Ela vem mais Boa de ar Então Isso aumenta O aquecimento Então eu vou mudar Daqui Na parte de alumínio Vou apanhar Aqui Galera E outra coisa Sempre que vocês Foram Ganhar aqui Vocês põem com cuidado Porque Por mais que seja De metal Aqui Mas eu já Quebrei Bico É A ponta Aqui Vou falar Pra vocês É um prejuízo Tá? Então Agora é só apertar Bom Agora apertei Esse reservatório Galera Vocês podem ver Que ele tá até preso Com arame Aqui Feito meio Nas coxas Porque ele não é O reservatório Do Santana Tá? Ele é Do Gol Isso aí Ele é do Gol Bom Agora Aproveitar Que a gente já tá Né? Aqui A mão na massa Eu vou dar uma 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 Eu vou Limpar Vou Limpar Aqui Não Uma 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 Não me custa nada Olha galera para vocês verem Não sei se vai dar para ver Aqui é a mangueira com água Olha a sujeira Não sei se vocês conseguiram ver A água bem suja Então vou aproveitar que a gente já está Mexendo nessa parte aqui Tiro o reservatório Galera vou ensinar uma ideia para vocês Está bem sujo Lógico que além da sujeira Que a junta Existe o calor E fica amarelado Mas eu vou ensinar Uma entrega para vocês Quando vocês forem lavar Jogue detergente Intercape O que vocês forem usar Pega uma xicrinha de arroz Joga dentro Água, detergente ou intercape Tampe Põe a tampa Tampe aqui Chacoalhe, chacoalhe, chacoalhe Vocês vão ver Como é que a sujeira Que fica na parede Vai limpar Vai ficar bem limpo Eu vou tirar Vou dar uma lavada E já que a gente volta Opa galera Então eu estava aqui Fazendo esse vídeo Para vocês Vou até deixar um spoiler Para o próximo vídeo Opa Acabou de chegar aqui Do Mercado Livre Mais coisinhas para o Santana E é isso aí Mas esse é para o próximo vídeo Beleza galera Bom galera Então ali eu já lavei Aqui tem a mandina Do radiador Aqui olha Que você joga a água Aqui Vamos lavar O que é que caiu Com essa água A água Suja Eu não sei se está dando para vocês verem Galera Aqui é a água na mangueira Mas a água que sai daqui Nossa É uma água bem Bem marrom Bem suja Que vai saber Há quanto tempo Né Está sem Sem lavar Né E Estou só desligando Ah e outra coisa Aí fala Ah Fernando Mas você não vai por aditivo Galera Aditivo é o seguinte Aditivo Você só se põe no carro É É bom Ótimo Ajuda Sim na refrigeração Mas você só põe no carro Se você tiver certeza De como está O seu radiador Porque o aditivo Ele é forte Então se é um radiador Igual aqui o meu Eu não sei Aparentemente Você olhando por fora Está um Um radiador filé Top Massa Né Está bom Está bem Bem cuidado A colmeia dele Não tem amassado Mas eu não sei por dentro Como é que está Aí eu ponho um aditivo E as partes Que já estão Já estão Vamos dizer assim Desgastada Podra Porque aqui você pega a tela Vocês viram a cor que a água sai Sai marrom Então Ajuntando o mineral da água Porque a gente tem costume De colocar água da torneira Né E para você pôr o aditivo Também tem que ser uma água Desmineralizada Né Não pode ter Piagar na água Ter minério Né Então para você ver Como é que é as coisas E a gente costuma pôr a água da torneira mesmo Então tem cheio de cloro Mineral Pesado Né Algumas outras coisas E isso vai passando E vai E vai Querendo ou não Vai corroendo Vai Vai prejudicando Tanto o radiador Como ali o sistema de cabeçote Mas por ser mais grosso Por não ser alumínio Ou ser um ferro Ele aguenta mais Então se você colocar um aditivo Vamos lá Vamos pôr um aditivo E colocando água desmineralizada Tudo Pode acontecer de você Não ter nenhum problema Mas pode acontecer de você andar 2, 3 quilômetros E começar a vazar no teu radiador Né Porque o É muito forte E corroeu Né E já tinha Vamos supor Podre Tudo Mas como o aditivo Ele é forte Ele vai causar isso Então eu não comprei o aditivo Mas é Até Até a hora que eu subir Lá pra cima Lá A hora que eu for pro centro Essa semana que vem Eu vou ver se eu compro o aditivo Sim pra gente pôr Pra gente Pra gente fazer isso Tá E é isso aí galera Agora eu vou montar Eu vou mostrar pra vocês Como a gente vai tirar o ar Tá Porque se você for montar Você tem que tirar todo o ar Do sistema de Refrigeração do carro Senão pode ter avareias Então galera Eu vou Primeiramente eu vou montar Embaixo né Seguir a sequência Ou posso também montar Pela parte de cima Também não tem Nenhum problema Esquecendo Vamos montar Aqui Somos Então Correio Já E Cora Vez Cora 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 Bom, galera Aqui ficou preso Tá? Vamos Tá, agora vamos tirar o ar Sistema Molado aqui Aí, galera Beleza Vamos engatar aqui Um pouquinho de trabalho Nossa, é isso aí Um pouquinho E aqui. Deixa eu pegar lá. Galera, dá um pouquinho de trabalho, tá? Não vou mentir pra vocês não É isso Beleza Vou colocar aqui Beleza Beleza Fechando o lugar A água Beleza Beleza Vou passar a minha Minha garubiarra Galera, vocês vão ver o vídeo Que eu tô colocando assim Arrumando essa nojela Tá? Agora eu acho que É isso aí Vamos ver ele ficar certinho Vamos ver ele ficar certinho Mas vamos ter um vazamento lá Tá? É isso aí Bom, galera Vou terminando o vídeo de hoje Pra não ficar muito bom Espero que vocês tenham gostado Deixa um like Compartilhe Galera Comenta Que é muito importante Tá? Com os comentários É isso aí Dando abençoe a todos Fiquem com Deus E é nóis Que é muito importante Bom, galera E é nóis Mas vamos ter Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí